Estamos faltando apenas 10, 12 dias para a eleição do segundo turno. Você acaba sendo um dos maiores ícones e âncoras da campanha do Bolsonaro no Estado do Ceará. Por que Bolsonaro é melhor para o Brasil, em especial o Estado do Ceará? Nós temos as práticas antigas, já bem conhecidas. É melhor para o Ceará e para o Brasil porque ele descobriu, redescobriu o verde e amarelo. Ele redescobriu a pátria para todos, no melhor sentido. Redescobriu que o empresariado tem uma função importante, social inclusive, que são os maiores empregadores de forma sustentável. É importante porque a prática moral da corrupção parece que ficou para trás. E o Lula, a meu ver, é você voltar a toda a velha guarda, velha guarda da política brasileira, que começou lá com o Sarney, fazendo todos os acordos de lá para cá, que é uma coisa que a gente não quer mais. Eu acho que os ciclos vão se renovando. A sociedade passa a ficar mais exigente. A sociedade quer ver um futuro que lhe dê tranquilidade, porque garante seus filhos, garante com um bom exemplo. Eu acho que nós somos movidos pelo bom exemplo. E nós precisamos de estadistas que não transmitam essa tranquilidade, que o bom é ser correto, o bom é respeitar as coisas dos outros, respeitar a propriedade. Essa é a coisa brasileira que está resgatada pelo Bolsonaro. Eu acho que esses quatro anos que o Bolsonaro teve, ele é um mandato inconcluso, porque foi um mandato que ele teve que recomeçar, sair das práticas antigas para o novo. Esses quatro anos que nós vamos dar para o Bolsonaro, elas são conclusivas. Bom, aí nós teremos um novo ambiente político brasileiro. Então, o Bolsonaro, para mim, é a melhor escolha que a gente pode fazer. Só para finalizar, realmente, você sabe desse papel que você está? Se não lhe colocaram, você se colocou em relação de levantar essa bandeira, firme e forte, adesivar, adesivo boto no peito. Essa é o espírito da coisa desse momento? Sem dúvida, nós somos, todos nós influenciamos a um grupo pequeno, médio ou grande. Então, eu tento influenciar todos aqueles que estão próximos de mim. Eu quero que os meus amigos me vejam da forma que eu penso. Eu quero que os meus amigos acreditem no que eu estou pensando e dizendo, falando e fazendo. Então, eu acho que todos nós temos um papel fundamental para a transformação das sociedades. Eu estou fazendo a minha parte, acho que ela é legítima. Está aí, você acompanha aqui o programa do Urbão Industrial Beto Studert.